A pessoa quer andar comigo, minha amiga. Severina. Oi. Estamos por aqui, né, Dinho? Boa tarde. E estamos por aqui para gravar alguma coisa para vocês. Choveu bastante, né? Vamos ver para cá, para a peça. Não vai escutar, não, viu? Aí, olha. Eu estou achando que depois vamos comprar um fonezinho assim, ó. Mas aquilo é caro aqui só, né? Bota assim, ó. É, aquilo é muito caro. Olha, olha, olha para aí, mãe. Olha. É, gata aí. Está chegando. Olha, olha para aí. Olha. Esse é um. Parece que vem de fora. Tem mais pronto. Ali, mãe, disse que tem mais uns 50 ali para dentro do mato. Eu não tenho essa beiradinha daqui do quadril, né, Dinho? E? De noite. Parece que é mais de 20. Só vejo a estrogongada em cima da casa, né? O quê? A estrogongada? A estrupelada, né? Volta para trás de novo. Faça as terras todinhas. Já tem um bocado de terra afastada ali. Lá do outro lado tem outro bocado de terra afastada. Eu penso que é um ladrão em cima da casa. Eu vou dar, peraí, vou dar aqui para ver se eu vejo o outro aqui, viu? Porque passou uns dois, foi ter para esse lado aqui. Aqui não dá não para ver não, viu? Tem não. Ele se escondeu por dentro dos matos. E logo eles estão... Aí manhã dá comer, aí eles pegam e ficam escondidos aí para dentro. Eles estão com namorada, né? Tem uma coisa aí que está... Eles estão lá atrás. É. Estão ali para dentro, escondidos dentro dos matos. Olha aqui que eu vou apresentar a plantinha dão aí aqui. Aonde? Aqui do outro lado da casa dela. Aqui. Já o outro aqui. Ela pega o dor, né? Bota aqui! Estão vendo a panela da namorada? Só tem a finha. É, né? E aí tu, Zito Ferro? Está para lá de Bagdá. Está para lá de Bagdá, hein? Aí mãe, agora que quer apresentar as plantas das vizinhas. Outro dia eles estão por aqui do lado da casa da vizinha para eu apresentar aqui as vinca dela, né? Uhum. Branca, essa daqui é a original mesmo, ó. Que faz remédio. Que ela não tem o miolinho amarelo não, é. E aqui é daquela mendeira. O pezinho daquela mendeira. Está lindo e maravilhoso, não está? Não é? Olha aqui, ó. Olha a arruda mesmo. E o arruda está muito cheiroso, né? Tem gente que não gosta não de arruda, né? Eu gosto. Isso serve tanto para dor. Olha o cheiro dela. E é? Serve para quê, mãe? É muito cheiroso. Serve para olhado. E é? É, plantar assim na porta de casa. Para rezar também, a rezadeira rezar, né? É porque aqui, é porque... Começa a perguntar ali, bota ali. É porque aqui o povo, o povo aqui no interior, né, mãe? Tem o costume de, 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 de rezar, né? De rezar, né? Pega o galho, né? E toca, não começa a... Tem gente que acredita, já não tem gente que não acredita, né? É, mas tem gente que pega os matos diferentes, né? É, e aqui a dália, a dália branca. Uhum. Foi então, perfeito, eu dei a ela. É, amanhã, amanhã começa a plantar muito e para os vizinhos, né, mãe? É, o vizinho gosta também, né? A pessoa vai dar. É. Tem essa daqui, ó, branquinha também. Ó aqui, a dália. E tem essa daqui, ó. Essa foi da da senhora, foi? Foi. Não é bonitinha, né? Não é? Ela é muito enxívida. E aqui, lá se deu. O dono do senhor botou o estrumo aqui e aprontou. Ópa, aí, chega. E dela também, cuidadinha, viu? É, e aqui, ó. Veranha. Tá vendo? Esse foi da da senhora também, velho? Um taquinho desse tamanhinho, ó. Ela aprontou aqui, ó. Tô vendo. Desde aqui deu, viu? E aqui tem... Maravilha, os beijos, né? A maravilha foi um tiquinho de... Os beijinhos. É. Que eu samiei por aqui. Eu samiei ali. E samiei aqui. Depois eu apresento. Ó aqui, os beijos daquele beijo que eles vendem na loja, né? Não é lindo esse, né? Não é? Beija que deu, viu? É muito bonito. É, vem cuidar daqui. É, ela gosta de cuidar. E tem abacaxi, né? É. Pés de abacaxi também. É. Ali na frente não coube. E pra cá, é... Não é dos outros, né? Aqui, aqui é tudo dela também. E é? É. Tudo dela. Ela já mora aqui, mas ela... Mas ela deixa pra cá. Hum. E aqui é a rosa dela. Hum. Tá vendo? Pé de rosa branca. Foi eu que dei também. Olha. Uhum. Daquela da senhora. Daquela aí. Ela se deu nessa cadeira, não foi? É pra aqui. Desde que deu. Olha a crácula dela aí. Mesmo. E a põe, não é o que eu tô dizendo? É daquela da senhora. A história dele, né? Cresceu, foi. Foi. E aqui tá um pezinho de planta dela. É o livro da Amazônia. O livro é da Amazônia. Tá vendo? O alecrinha. E aqui tem a alecrinha. Eu vou até pedir um pezinho dela pra eu plantar, que lá em casa não tem. Isso é bom também. Olha, mãe. Tem um balaio de gato aqui, ó. E não quero de gato. Tem um bocado de gato. E a rosa branca aqui, ó. Isso aqui é a salsa. A salsa. É bom, né? Salsa, a pessoa corta ela. Isso aqui é o quê? O hortelão, né? Hortelão da folha laiga. É. Serve pra fazer lambedor também, né? Uhum. Espremer, botar dentro do vidro. Quem tá com dor de uvidro também serve. É bom, não. O gato vem atrás, velho. Já não tem esse aqui, ok, mãe? E esse daqui é um rematador. Pra dor de barriga. Não é a grião, não? É, não. É, não? Repara o cheiro. Olha o cheiro. Isso é... A pessoa quando tá com a barriga doendo, o fígado... Também? Sim, a pessoa faixa a 20, ó, mãe. É um balaio de gato só aqui, viu? É. Tem gato que tá exora. Sim, ó. Olha o fobio dela que não tá bonito aqui. Tá vendo? Tá bonitinho, mas tá muito atrasadinho. Só se ela mudar pra outro canto, né? Mas tá bonito, mãe. Tá, tá bonito. Tá bonito. A caqueira já tem muito que tá seca. É. Olha, é daquela. Que eu aprantei. Aquela abacaxi roxa. Mas é lindinho, né, rapaz? É. E aqui é um pezinho daquela rosa, daquela... Que é de duas cores. Tem esse pezinho de planta aqui. Rapaz, que nem essa é também, ó. É. E esse daqui, ó, pra aqui. Vai, tá vendo? Tem. E aqui tem mais. Que ela plantou por aqui. Botou por aqui. Tem um dela bote, né? Isso. Aí ela botou por aqui. Aqui as maravilhas também. É. A palmeira. E aqui é um pezinho da roça, que eu dei ela, daquela vermelha. Tá vendo? É. É muito bonita, né? E fica aqui, pô, já carregaram muita planta dela aqui. Já carregaram muita planta dela. E aqui é a brilhantina, né? É, a brilhantina. Outro pezinho de... Esse é a gracena, né? A gracena também, ó. É. Olha aqui a outra. Pezinho de roça, da vermelha. Fica aqui na beira do mato, aí o povo carrega. O povo carrega, né? Olha o samambaia. Essa lambaia também tá ali, bem bonitinha. Mas o povo carrega também. Um pezinho tá ali desprezado dentro do mato. É, olha o pé de roça aqui, ó. Outro pezinho de roça aqui já tá seco. Olha aqui, ó. Tá seco o quê? Tá não, ó. Tá bonitinho. Dentro do mato, tá vendo? E assim vai, né? É. Olha pra aí. Amor, tá aí. Olha pra aí o balaio de gatinho aqui. Eita. Daí casa de gato que tem aqui, ó. Ixi. Somente de uma gatinha a mãe já tá atrás de namorado. Mas tem gato, ela já tá saborosa, né? É. Já tá atrás de gato. Tem gato preto, gato branco, amarelo, toda a cocunha. Olha ela correndo por causa dos gatos que não vinha atrás dela. A mãe foi. Eita gato aqui só, viu? Tem cinco. Cinco gatos. Ela agora vai se deitar por ali pra dar de mamar. Mãe, desculpa, é quem crie. Então ela crie também um bocado. Olha, mãe, vamos pra aqui mostrar essa daqui, ó. Que as bichinhas como tão surradas agora por causa da... Do tempo seco. Eu não fui por ali, mas veio a chuva, né? Eu vou até tirar esses pezinhos de... Comigo ninguém. E hortelã, né? Eu vou botar numa... E os pezinhos de hortelã, eu vou botar numa... Sapatinho não sei de que, ó. Ela aqui, ó. É bom que ela gosta de seca nessa aqui, ó. Essa aqui, ó. Nossa senhora, esse daí. E é? É. E aqui foi um pezinho daquelas duas plantinhas. Que eu a plantei, que tá bem bonitinho aqui, mas eu tô aguando. Comigo ninguém pode. Aí, mãe, não tem mais canto pra botar. Ele tá botando aqui na frente. Não, eu a plantei. Aí, ela pegou, deixou aqui, ó. A palmeirinha dela tão bonitinha. Eu vou tirar, vou procurar uma caqueira maior, que essa daí tá fraca. Depois chega, o povo vai e carrega. Aí, vou botar ela numa caqueira grande. E aqui é o meu... Pé comigo ninguém pode, né? Tá bem bonito. É, tem o gerônio aí, com baixo, né? Só pra tudo. E esse pezinho de gerônio, eu só fiz empurrar assim, quebrou esse bigar. Botei aqui, tá bem bonito. Tem um bandejinho de colofita ali. Oi. Olha. Deixa eu ver aqui. E aqui eu botei esse também, né? Não, na frente de casa. Mas chegou, tocaram o fogo... Tocaram o fogo, queimou o bichinho todinho, rapaz. Olha pra aqui. Que judiação, né? É. Aí tá aqui, mas ele vai se recuperar agora. Sim, isso aqui é o hotelão, né? E aqui tem o hotelão da foia miúda, né? Uhum. Que eu a plantei, hein? Olha pra aqui, já tá querendo pegar todinho. Na sua raguã todinha? Todinha. E aqui tem dois bubos daquele citofode. E aí tem esse pezinho de planta que eu botei aqui. É. E aqui tem um coleus variegata. Não sei se ele vai pegar. Aí, já pegou já. Já tá pego. Acho que já tá pego. Dentro daquele tempo, mãe, que a senhora tirou, ele já tá pego já, ó. Já. É só botar mais água aí pra não secar, né? Não, eu tô aguando. Sempre eu tô aguando, sabe? Aqui ela é rapturada babosa, porque o fogo tocou chuva. Aí tem um prezinho de babosa. Aqui os fogos tocaram, o fogo queimaram o bichinho, né, rapaz. E aqui também tem uma hortelã da folha, da variegata. Essa é a hortiga, essa é a espinho, né? Que não tem espelho, né? Aquela que não queima, né? Uhum, essa daqui é a hortiga de remédio. Isso é besta demais pra pegar. Uhum. É, aí pega, né? Aí. Pegadinha, ainda tem uns pés por ali. É. Aí pronto. Verdade. Aí pronto, gente. Aí a gente vamos terminando, né, esse vídeo. Que a gente vem apresentando a plantinha da vizinha, da minha vizinha, né? Que tá bem lindo e maravilhoso lá. Que é perto da minha casa. Uhum. E aqui a gente tá agora na frente, né? É. Com essas coisas lindas e maravilhosas que vão terminando por aqui, né, Dinho? Isso. Que Deus abençoe, que os anjos iluminem. Vamos lá no Instagram, João Dinho 35, no nosso canal, meto o dedo pra cima. E dê seu joinha, seu joinha, né, Dinho? Vai lá, ativa o sininho pra ter mais vídeo. Quero que Deus abençoe a todos. Os anjos que iluminem, tenham uma boa tarde. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Fique com Deus. No que é o próximo vídeo. Se Deus quiser, né? É isso aí, gente. Olha lá. Lá nas montanhas. Chovendo aqui hoje, ó. Tá chovendo. Parece que já choveu no Recife também, mãe. É, choveu muito no Recife. E aí agora choveu, chovendo por aqui, né? É. Então é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, né, mãe? Se Deus quiser. E tchau, tchau, tchau. Like, 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 like. E aqui, rosa. Linda e maravilhosa pra vocês. Que Deus abençoe. Aqui, ó. Aqui, ó.